Tem clima de paixão no ar. A partir do dia 10, um grande sucesso está de volta. De Manuel Carlos, História de Amor. Você vai curtir, se emocionar e reviver uma história que conquistou o coração de todo o país. Uma História de Amor. A partir do dia 10, em Vale A Pena Ver de Novo.